O oitavo encontro de veículos antigos levou um excelente público ao Campo Grande, que foi conferir de perto muitas preciosidades do mundo automotivo. O Veteran Bahia está realizando o oitavo encontro baiano de veículos antigos, sempre na primeira semana de dezembro e está sendo o maior sucesso, porque coincidiu com a abertura da iluminação de Natal do Campo Grande, feito pela prefeitura, e foi muito visitado. Ontem aqui tinha engarrafamento de gente, e nós trouxemos em torno de 140 carros esse ano, e realmente está sendo muito bacana esse encontro. A galera do Bahia Motor, de novo aqui, David Alpaleiro com vocês, falando sobre o oitavo encontro de veículos antigos da Bahia, o encontro que está acontecendo aqui no Campo Grande, na Praça do Campo Grande, evento maravilhoso, o clube do Alpala com 20 carros, caravan, temos Fusca, a galera da Fuscaria está colada com a gente, vários carros, o evento está bombando, tem muito carro, muitos clubes, o Veteran dando um show de organização. Essa exposição aqui é fantástica, de carros antigos, aqui no Campo Grande, é fabulosa, faz lembrar os velhos tempos. Eu tenho esse Alpala 77, estou adquirindo ele há mais de 5 anos, um carro que eu comprei de São Paulo, eu venho restaurando ele no curso deste tempo, onde eu tenho um grande prazer em adquiri-lo, possui-lo, e assim expor, que é um grande contentamento, uma grande alegria para todos nós vermos as nossas lembranças do passado, que são esses carros que estão aqui expostos, sendo relembrados, sendo muito bem cuidados, por aqueles ainda que apreciam os carros, que apreciam a qualidade que esses carros tinham na época, e o que eles são hoje. Esse é um Caravan 78, esse carro é 6 cilindros, só que foi um pouco modificado, tem um kit de turbina, comando, motor forjado, tirei a carburação, coloquei em injeção eletrônica, aqui não vendo, não dou, até mesmo que minha pequena não quer que eu dou disco o carro dela. É um evento ímpar, que já faz parte do calendário da cidade de Salvador, e claro que nós não poderíamos ficar de fora, o Miniaturas Bahia participa também, com carros diferentes, em tamanho, escalas, mas também são atrativos. É um evento que com graça e fecha o nosso ano de eventos. É uma satisfação muito grande para nós, proporcionar isso para a nossa cidade, já fazemos parte do calendário municipal, e a gente vê a cada ano como o antigo mobilismo vem crescendo em nossa sociedade, atraindo crianças, atraindo as esposas que vão comprando carros, e partilhando e participando conosco.